Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais esta Career Talk. Isto é um conceito que nós lançámos na Bevisor, com o objetivo de dar a conhecer histórias de pessoas que nos parecem interessantes e terem coisas interessantes para partilhar connosco e que possam, por essa via, inspirar os outros profissionais de saúde. E, portanto, foi com esse espírito que convidámos a Isabel Sousa Guerra, Presidente da APF. Desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade. E, desta vez, há uma vantagem adicional nesta Career Talk, porque, ao termos alguém que tem uma ligação tão grande e tão longa já ao mundo da fisioterapia, as pessoas que estão aqui têm uma excelente oportunidade para colocarem as perguntas que, eventualmente, têm pensadas há muito tempo, portanto, é uma boa altura para virem cá para fora. Muito bem, posto isto, eu começaria da seguinte forma. Toda a gente a conhece como, pelo menos no mundo da fisioterapia, como Presidente da APF, como alguém ligado à APF, mas isso, porventura, é muito redutor. Quem é a Isabel Sousa Guerra para além da APF? Bem, primeiro, deixe-me agradecer realmente este convite. É a completa satisfação que estou aqui neste Career Talks e com tanto público que esperemos que faça algumas perguntas, realmente. Eu sou uma pessoa muito realizada, acho eu, pessoalmente. Tenho uma família excelente, uma grande família, mas, principalmente, eu escolhi uma profissão há mais de 40 anos. Nunca me arrependi de ser fisioterapeuta e essa profissão levou-me a uma série de caminhos diferentes. Portanto, além de ser fisioterapeuta, sou formadora, sou professora, trabalhei grande parte da minha vida na área da gestão e, naturalmente, toda a minha vida estive ligada ao associativismo. Portanto, realmente, acho que... Quando é que se formou em fisioterapia? A 68. Hoje, e aqui, muitas pessoas são licenciadas há bem menos tempo. Como é que era? É comparável a realidade de hoje com aquela que tínhamos no final dos anos 60? Não, não. Não é nada comparável, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Realmente, a formação, claro, já era uma formação de 3 anos nessa altura. Nós, quando começámos, tivemos formadores estrangeiros, porque o meu curso foi o quinto curso que houve em Portugal e os primeiros fisioterapeutas foram-se formar. Principalmente aos Estados Unidos da América. Depois vieram fisioterapeutas dos Estados Unidos, vieram... Não lembro se era uma dinamarquesa, acho que era uma dinamarquesa. Senta daquela de 60. Inglesas, sim. E depois, eu acho que o meu primeiro curso já terá sido o primeiro já com esses profissionais que tinham feito toda essa formação por fora. Tinham sido já alunos cá em Portugal desses fisioterapeutas estrangeiros que vieram. E, portanto, foi praticamente quase o primeiro curso feito com fisioterapeutas portugueses. E, claro que era... E como é que foi a evolução? Porque, aliás, falávamos há pouco sobre esta história da fisioterapia, que infelizmente nem todos os fisioterapeutas a vão conhecendo. Assim, muito rapidamente, quais são os grandes momentos que marcam a profissão, consegue recordar-se, até aos dias dois? Temos essa altura de formadores... Enfim, de professores que se foram formar lá fora, depois formaram a primeira fornada de professores portugueses e, a partir daí... Eu acho que há... Para mim, e estamos aqui também a falar um bocadinho na minha vida, não é? Eu acho que uma das grandes diferenças é esta capacidade que todos têm agora da internacionalização. E, realmente, é muito fácil toda a gente, através dos erasmes, através até da internet, chegarem a todo o mundo. E nós não tínhamos isso, não é? E, portanto, muita gente ficou cá e eu, realmente, aquilo que eu fiz foi andar por aí, pelo mundo. Mas andei um bocadinho em função das necessidades. Eu comecei muito cedo a trabalhar primeiro no Alcoitão, estive dois anos no Alcoitão, depois fui convidada para ir para o Hospital Legos de Muniz, onde fiz a minha carreira toda, portanto, desde Terimbeira até Fisioterapeuta Diretora, e, nessa altura, fui respondendo às necessidades daqueles serviços. Primeiro, comecei a entender a fisioterapia hospitalar de uma maneira diferente daquilo que era a reabilitação, portanto, comecei imediatamente a perceber que eram duas realidades muito diferentes. Trabalhar no contexto da reabilitação ou trabalhar em cuidados curativos, que é uma área, ali, num momento, muito exigente. E tive necessidade de responder determinadas coisas. Desde logo, por exemplo, havia ortopedistas que, naquele hospital, trabalhavam exclusivamente em escoliosos. E eu fui direitinha para a França, Berkplas, o grande centro de escoliosos, e fui lá, estive lá um mês a ver o que é que estava a acontecer, como é que se fazia, o que é que se fazia. Havia um outro que trabalhava em amputados. E eu fui para o centro, para a Alemanha, durante não sei quanto tempo, fazer isso. Exatamente, e, portanto, eu fiz isso, fui para a Inglaterra variedíssimas vezes, desde fazer a saúde da mulher, que era uma coisa que não havia cá, fazer as áreas das terapias manuais, e foi depois disso que cá começámos a fazer. E, portanto, eu acho que tivemos que fazer caminhos completamente diferentes, até das facilidades que hoje em dia os jovens têm, porque os jovens ainda estão na escola hoje e já andam a ver os pares. O que eu acho curioso, nessa altura, claro que a fisioterapia era diferente, nós aprendíamos diferentes, mas é curioso que eu, mesmo nessa altura muito nova, nunca senti que a fisioterapia no nosso país, ou aquilo que eu tinha aprendido, estivesse abaixo daquilo que os outros faziam nos outros países. Era muito reconfortante. Eu ia lá para aprender e aprendi sempre muito. Mas, na altura, hoje toda a gente sabe que já ouviu falar de fisioterapia, pelo menos isso. Sim. Na altura, isso era uma realidade completamente diferente. Era, era. Não sentia que estava, ou que tinha que desbravar terreno em cada momento. Sim, ouça, e como lhe digo, eu e principalmente os outros que estavam antes de mim e que andavam a desbravar já ao nível dos ministérios, era uma situação angustiante. Era chegar a qualquer reunião do Ministério, do Ministério da Saúde, qualquer que fosse, Ministério da Educação, que também tivemos que fazer imensas coisas, e chegar lá e, o que é que é isto da fisioterapia? E dizermos as coisas mais aberrantes. Mais aberrantes. E depois aquela cena de falar sempre no médico e aquela questão do médico. Portanto, realmente, a sensação do começar todos os dias, do explicar todos os dias, isto acompanhou-nos durante anos. É uma história que se cata dessas andanças? Há uma história que não foi comigo, mas foi com um dos nossos colegas realmente pioneiros nestas áreas todas, o António Lopes, que conheço-me muito bem, e que numa dessas reuniões no Ministério da Saúde, em que quase escolas, e as escolas iam representadas quase sempre por médicos, fisiatras, e o Alcoitão já nessa altura não havia médicos fisiatras, não nos representavam. E então ele foi falar da fisioterapia, como é que é o fisioterapeuta, todas aquelas questões, e toda a gente, os outros, a dizer, então, mas e o médico, o papel de médico, não sei o quê, não, mas o fisioterapeuta não precisa, tem aquelas questões, e a uma certa altura alguém perguntou, então, e se o doente morre naquele momento? E o nosso colega disse, aí sim, tem toda a razão, e é preciso um médico para passar a certidão de óbito. Portanto, realmente, ouça, houve milhares de histórias, realmente nós passámos muito mal, como deve imaginar. E sentia na altura que estava a contribuir para fazer a história da fisioterapia no país? Não, 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 achava que estava a fazer aquilo que tinha que ser feito, pura e simplesmente, não é? Estávamos, todos nós, eu acho que não estávamos a contribuir para a história, estávamos a... Portanto, não era essa a perspectiva na altura? Não, de toda a perspectiva, realmente, era crescermos dentro da nossa profissão, realmente, dar cada vez mais visibilidade à profissão, e muito, eu acho que aconteceu aqui em Portugal, a nossa fisioterapia portuguesa foi reconhecida mais cedo no estrangeiro do que em Portugal, porque a associação, exatamente por causa daqueles... Porque a associação nasce em que ano? A associação tem 60, acho que é 1960, tem... Quanto é que é? 50... Fez as contas, como dizia... Fez as contas, olha, como dizia Octero, não é? Tem 50, já fez 50 anos, eu penso que está nos 54, já... Eu sou péssima para datas, mas muito péssima, desculpa, é lá. Mas, como ganhou aqueles contactos internacionais, muito cedo... E na projeção, lá fora? Muito cedo as pessoas perceberam que era preciso uma associação, e uma das diferenças que há relativamente a hoje, é que não saía ninguém da escola sem ser sócio da associação. Portanto, nós temos os números de sócio, que eram o da nossa numeração da escola... Mas antes entramos aí... Sim, e muito rapidamente as pessoas entraram nas áreas internacionais. Se filiámos na WCPT, mais tarde numa coisa que ainda não era a WCPT Europa, que era a região europeia quando começou a haver as questões da Europa, e a fisioterapia portuguesa era altamente reconhecida pelos parques lá fora. E cá em Portugal continuava-se a não perceber o que é que isto era, nem quem era, nem o que é que os fisioterapeutas faziam. Isto foi uma coisa realmente muito curiosa. E acha que a coisa já mudou? Eu acho que há uma diferença abissal, talvez nos últimos 5 anos para cá, da perceção da fisioterapia verdadeiramente enquanto da fisioterapia. Porque há muitos anos atrás, ah, é fisioterapeuta, ah, é, mensagens, ah, é, não sei o que... Aquelas coisas que as pessoas diziam, não é? E que nós estávamos a explicar 50 vezes. Eu hoje acho que não, eu acho que quando digo eu sou fisioterapeuta, as pessoas já têm uma noção do que é que eu sou verdadeiramente. Tem um conceito mais aproximado. Exatamente. E a questão que hoje, por fim, já começamos a ver, de eu tenho o meu fisioterapeuta, eu vou ao meu fisioterapeuta, e portanto, da mesma maneira que eu vou ao médico, não é? E isto começa a haver-se. Mas eu acho que isto tem realmente muito poucos anos. E devo dizer que antes destes 5 anos nós continuávamos a ir ao Parlamento e aos Ministérios e ainda a continuar a haver uma série de confusões no que fazem e no que não fazem. A cena das tecnologias, aquela questão do pertencerem às tecnologias. Nós, há muitos anos que nós claramente dizemos, nós não somos das tecnologias, não pertencemos às tecnologias, uma coisa é estarmos numa carreira que até se chama técnicos de diagnóstico e terapêutico, outra coisa é sermos técnicos, ou das tecnologias não somos, nós pertencemos a uma área realmente. Mais tarde veio essa classificação, como sabe, através da classificação das áreas de educação, em que claramente nos puseram nas terapias e continuou a haver-nos das tecnologias. E só aí é que muita gente percebeu, espera lá, isto são coisas separadas. Portanto, isso foi um dos momentos marcantes na evolução da despocação. Sim, nestes últimos anos tem havido alguns desses fenómenos que contribuíram para essa visibilidade. Outro dos momentos, presumo, tenha sido a integração no ensino superior e essa altura, a criação da licenciatura. Sim. Acha que estes foram os grandes momentos? Eu acho que foram. Eu acho que essa questão foi, e devo-lhe dizer que mais uma vez a associação, e continuo a dizer, não estou a falar de mim porque não fui eu, mas a associação teve um papel importantíssimo na condução desta questão das licenciaturas. E foi uma luta muito difícil. E aquilo, e acontece aqui no nosso país, se calhar há muita gente que não gostará do que eu digo, mas muitas destas profissões que foram integradas, porque ou vamos todos ou não vamos nenhuns, noutros países não são consideradas profissão. E, portanto, aqui adquiriram a capacidade de fazer licenciaturas, e se calhar hoje já se fala... Porventura, com o risco de agora se andar outra vez para trás. Exatamente, se calhar agora é isso. Mas que noutros países, realmente, essas profissões não têm licenciaturas, e nós já pedíamos licenciaturas a uma data de anos. E, portanto, a questão... Isso foi um marco muitíssimo importante, a questão das licenciaturas. Mas agora... Mas também, como sabe, a questão das licenciaturas não foi acompanhada ao nível do exercício. Porque... Não houve uma tradução disso? Não, não houve uma tradução, nem nas licenciaturas, nem na capacidade dos mestrados, nem nada, porque, ao nível destas carreiras, como sabe, nós continuamos nas mesmas carreiras ao nível dos... Portanto, isso levanta-me aqui uma questão. Se olhar agora para trás, por estes 40 anos, coisa que valha, acha que houve alguma oportunidade, uma grande oportunidade perdida, a certa altura, no processo? Ou é um caminho que se faz caminhando e estamos, para todos os efeitos, no bom caminho? Eu acho que não houve oportunidades perdidas, porque acho que nós estivemos sempre lá, se quer que lhe diga. Eu acho que estivemos sempre lá. Sempre. Em todos os momentos. E, como lhe digo, não sou eu especificamente. Certo, certo, certo. Acho que foram... foi um grupo de pessoas que realmente conduziu, ao longo destes anos, muitos dos caminhos da fisioterapia. E eu acho que estiveram sempre lá com uma perseverança, uma força enorme. E, portanto, acho que perdemos muitas coisas. O que é que pedimos ter ganho mais? Pois, quando nós já tínhamos, a nível do público, por exemplo, nós tínhamos uma carreira dos terapeutas, em que havia várias categorias, até à categoria de terapeuta-chefe. E, quando somos integrados, e, nessa altura, que tínhamos aquilo que é o nosso sétimo ano, mas que, para vocês, é o décimo segundo, não é? E que tínhamos, portanto, o liceu, a totalidade do ensino básico e três anos de curso, não é? Tínhamos as terapias. E, quando somos integrados à força, numa carreira que tinha o quinto ano e que podia ter dois anos, isto foi um... Foi um retrocesso. Um balde. Foi um retrocesso completo. E, portanto, nós ficámos naquilo durante não sei quantos anos. E, portanto, nós continuámos, numa mesma carreira, um conjunto de gente que estava no tal nível superior e que andámos claramente para trás. Portanto, isto foi um balde de água fria. Agora, não foi por falta de estar em cima e de tentar que isto não acontecesse. E, no meio dessas dificuldades todas, ao longo do processo, e que ainda hoje estão verificando um conjunto de situações, a Exeração da Guerra tem uma, enfim, aqui uma circunstância na sua vida que é curiosa, parece-me, porque no hospital onde trabalhou, no Egas Muniz, para todos os efeitos, não havia o típico serviço de Medicina Física em Reabilitação. Quer-nos contar como é que isso foi possível? Ele haver havia. Ele haver havia. Ele haver havia. Só que nós demos uma força tão grande à fisioterapia que, efetivamente, a fisioterapia teve um papel importantíssimo, um desenvolvimento importantíssimo. Aquilo que realmente aconteceu ali foi que, muito cedo, eu, quando entrei para o Hospital Egas Muniz, já era a única fisioterapeuta que lá estava. Entrei. Pronto. E, portanto, fui construindo aquele serviço e fui montando uma equipa fantástica, porque, realmente, tive pessoas maravilhosas a trabalharem comigo. E, de uma que éramos, chegámos a 24 e mais uns tantos outros profissionais, etc. O que eu acho é que, talvez, tenhamos tido a visão de que as coisas deveriam ser diferentes daquilo que acontecia nos hospitais de tipo. Porque, portanto, os efeitos eram um serviço de fisioterapia, não é? Não. O serviço era de Medicina Física em Reabilitação. Só que nós sempre lhe chamámos a fisioterapia e era a unidade de fisioterapia. Mas funcionamento tinha uma autonomia. E ninguém dizia que aquilo era o Serviço de Medicina Física. Pois. O que aconteceu é que eu acho que aquilo que nós fizemos foi criar um modelo de gestão próprio da fisioterapia. E que não só o implementámos, como mostrámos a toda a gente. E aquilo que, de certa maneira, procurei fazer foi criar dentro da fisioterapia especialidades. E as especialidades significavam que as pessoas eram altamente competentes. E, portanto, havia um grupo de pessoas que eram os que eu chamava os coordenadores da área e que eram muito competentes. Mas porque estudaram? Porque nós fazíamos formação interna. Porque adquiriram competências. E essas pessoas eram responsáveis da área. E a nossa perspectiva foi, em vez de fazer aquilo que aconteceu na maior parte dos hospitais, trabalharmos para a consulta externa, o que nós fizemos? Nós invadimos claramente o hospital. E entrámos pelos internamentos todos e fizemos-nos indispensáveis nos internamentos. E, portanto, estávamos lá... O que é que esteve na base dessa possibilidade de se criar um sistema desses e que, para todos os efeitos, não foi, tanto quanto eu sei, não foi seguido na maior parte dos hospitais? O que é que é isso? Que circunstâncias é que eram diferentes que tenham permitido isso? Eram as pessoas? Era o modelo? Eu acho que o modelo era importante, não é? É um bocado ridículo eu estar a falar de liderança, mas acho que a liderança é fundamental. Realmente, acho que é. E acho que nos serviços isso tem que ser reconhecido, porque onde há lideranças isso funciona. E, realmente, acho que as pessoas entraram nos serviços com muita responsabilidade, faziam parte das equipas e eram considerados pares dentro daquelas equipas. Portanto, nunca houve aquela cena de estamos à espera de um médico para fazer uma prescrição ou vamos chamar este ou aquele. Não, o fisioterapeuta estava lá. E era respeitado nessa autonomia? Porque o nosso modelo era, hierarquicamente, as pessoas estavam na fisioterapia, mas, funcionalmente, elas estavam nas equipas, estavam nos serviços. E, portanto, a cada conjunto de pessoas, havia responsabilidade nos tantos serviços. E as pessoas tinham que ser mesmo responsáveis. Estamos a falar em que altura? Ah, estamos a falar há 30 anos, se calhar. É curioso, porque esse é um modelo que ainda hoje muita gente ambiciona. E era um modelo que, afinal, já existiu. Pois. E isso fez que, realmente, nos tornámos tão indispensáveis que ninguém chamava os médicos. Mas deixe-me de uma curiosidade que eu tenho. Isto era pelo que conseguia-se esse espaço, pelo confronto ou pela capacidade de cooperação? Eu acho que os fisioterapeutas mostraram as capacidades que tinham. Houve confrontos também. Houve muitos confrontos, como é normal. Como sabe. Porque as coisas não se... As pessoas não se deixam que as coisas aconteçam assim, não é? Nós, já há bocado lhe disse, nós tivemos uma queixa e andámos todos, fomos todos para a polícia judiciária, não é? Por exercício ilegal da medicina ou da medicina física, se quiserem. E, portanto, houve muitos confrontos, não é? Mas também houve sempre uma grande assertividade nas posições, naquilo a que estava descrito, naquilo que era a legislação, naquilo que nós sabíamos que podíamos fazer. E, portanto, toda a gente se identificava com esta ideia de que vamos até onde nós podemos ir. E, portanto, fomos. E, para todos os efeitos, estou a tentar fazer um paralelismo com a situação atual, porque, e temos conversado sobre isto noutros momentos, parece haver, estar a haver uma migração dos, pelo menos em termos de volume, dos fisioterapeutas não estão só nos hospitais e nas clínicas como tradicionalmente estavam, e estão a migrar mais, até porque não há tantos lugares já disponíveis nesses sítios, estão a migrar para a prática privada. Isso há de ter algumas vantagens porventura, mas não limita esse tipo de ações mais concertadas? Mas, sabe que internacionalmente há também, hoje em dia, uma perspectiva de que a fisioterapia nos hospitais já é cada vez mais pontual. Porque é assim. Mas estamos a falar de fisioterapia, não estamos a falar dos tais serviços de medicina e física que eu não consigo imaginar que é que eles andam a fazer nos hospitais. mas estamos a falar de fisioterapia. E quando nós, hoje em dia, sabemos que, a nível do internamento hospitalar, os tempos de internamento são cada vez mais reduzidos e que o objetivo é reduzir cada vez mais os tempos de internamento, quando nós sabemos que uma média de internamento pode ser de seis a sete dias, e há países que até, se calhar, já estão nos dois dias de internamento, realmente não faz sentido, quando estamos a falar de fisioterapia no hospital, de termos equipas brutais de fisioterapeutas a fazer tratamentos durante não sei quanto tempo, porque os fisioterapeutas têm um tempo muito curto de uma intervenção extremamente objetiva e de preparação para a continuidade. E hoje, em Portugal, também já temos a continuidade. Portanto, acha que os vários atores já estão a tomar consciência desse novo paradigma? Não, não, não. Eu acho que os atores ainda não perceberam que isto está a acontecer, mas como no nosso país os atores ainda continuam, relativamente aos hospitais, a pensar que deve haver serviços de medicina física nos hospitais, serviços pesadíssimos, com um monte de gente, consultas consideradas necessárias, tempos de espera verdadeiramente estranhos. Então, qual é o modelo que sugeriria? Nada, o modelo, eu acho que é o modelo que eu implementei, que é o modelo do fisioterapeuta estar em todo o hospital onde ele é preciso. E vocacionado para intervenção aguda, é isso? Exatamente, claramente vocacionado para intervenção aguda ao nível de todas as unidades do hospital. Nós estávamos em todas as unidades, desde os cuidados intensivos, às medicinas, à cirurgia plástica. No ginásio? Sim, e os ginásios estão a diminuir, os espaços dos fisioterapeutas nos ginásios estão a diminuir, cá em Portugal ainda continuam a fazer serviços brutais para... E esses serviços, então, que tipicamente estavam nos hospitais, passariam para onde? O que eu acho é que realmente, mesmo em Portugal, avançou-se imenso com a implementação dos cuidados continuados integrados e que tem exatamente a continuação dos cuidados. E o tempo hospitalar é muito pequeno, mas o fisioterapeuta ali tem um papel muito importante de preparar o indivíduo para a continuação dos cuidados e de encaminhar o doente para poder continuar a ter uma intervenção de fisioterapia adequada já fora do hospital. E o hospital está claramente reservado à intervenção aguda. Claramente. Isso é um modelo que... Um modelo não, mas é, enfim, o circuito de quem inicia o seu tratamento, ou o seu contato com a fisioterapia, em hospital. Sim. Mas há todo um outro conjunto de pessoas que procuram fisioterapeutas ou têm necessidade de fisioterapeutas no outro regime. Sim. E ao qual eu me referia há pouco. E aí é uma perspectiva completamente distinta, porque começa a haver, claramente, a procura pelo cidadão normal de um fisioterapeuta específico, muitas vezes. Sim. Até que ponto é que isto vai mudar a perceção que a sociedade tem da própria fisioterapia? Eu acho que vai mudar. E eu acho que o final, o nosso caminho, é exatamente para o fisioterapeuta em profissão liberal. Como em muitos outros países da Europa, que isso já acontece, em que o fisioterapeuta trabalha no seu químico de gabinete, inclusivamente, e que o doente acede a esse fisioterapeuta. Porque não há só condições que necessitam do hospital, não é? Há muitas condições que necessitam de fisioterapia que não são condições que precisam de cuidados curativos. E acho que há, cada vez mais, também, esta perspectiva em que o fisioterapeuta tem que atuar na área da promoção da saúde, na prevenção da doença, e cada vez mais eu acho que tem que haver isto. Os países nórdicos são muito bons nestas áreas, nestas intervenções a nível da prevenção e da promoção da saúde. Eu aí perguntaria o que perguntei há pouco. Diga lá, não vou responder ao que quero. Não, é isso, não é isso, não, está perfeitamente. Mas, para este novo modelo em regime mais liberal, os vários atores, nomeadamente os fisioterapeutas e as escolas de fisioterapia, também temos aqui algumas coisas ligadas às escolas, estão preparados para este novo modelo já? Eu acho que não. Já interiorizaram o novo modelo? Não, não, não. Ou ainda estamos a preparar as pessoas, tipo, para os hospitais? Eu acho que não, e acho que isto é um trabalho muito importante, a ser feito juntamente com a Associação e com as escolas, acho-se bem que muitas vezes parece que elas andam de costas voltadas, não sabemos muito bem porquê. Mas, na verdade, eu acho que é um trabalho que tem que ser comum, porque é assim, as escolas têm que fazer esse trabalho ao nível da base, não é? E os fisioterapeutas têm que ter essa preparação. A Associação, e eu digo que é mais, provavelmente, no futuro uma ordem, terá que realmente trabalhar esse caminho para aqueles que estão no terreno também poderem ter acesso a essa forma de atuar, porque não são só os que saem das escolas que têm que passar a ter. Agora, isto é uma perspectiva que as escolas têm que ter, porque têm que formar profissionais para um exercício liberal autónomo e competente, seguro e de qualidade. E eu tenho uma perspectiva pessoal que partilho aqui para que a possa comentar, que é a seguinte, as pessoas que estão agora a entrar no mercado de trabalho, pelo menos, desde logo pelo facto de quando entram nos seus cursos já estarem à espera de que, no fim, a sua entrada no mercado de trabalho vai ser mais difícil, pelo menos no modelo tradicional, já estão com uma perspectiva diferente. Mais difícil está a vida daquelas pessoas acima dos 30 anos, 30 e poucos, que claramente foram formatados e até começaram a trabalhar ainda no modelo tradicional e, entretanto, muitas vezes até esses lugares onde trabalhavam estão a ser extintos pelas dificuldades também económicas e essas pessoas estão com alguma dificuldade em fazer ali uma reconversão, desde logo em termos de atitude. Concorda com esta perspectiva? O que é que se pode fazer? Sim, eu acho que essa perspectiva é importante, porque hoje o desemprego está a chegar a toda a gente, mais novos, mais velhos, está a chegar a toda a gente. E, mais uma vez, eu acho que deve haver uma parceria escola-associação no sentido de ajudar a reconverter também as competências dessas pessoas. Porque, claramente, a questão da autonomia traz muita responsabilidade. Eu pergunto-me se toda a gente já está realmente preparada. Mas também não sei se toda a gente precisa de estar preparada. Quer dizer, eu parei um exercício de qualidade acho que toda a gente tem que estar preparada. Para um exercício de acesso direto, provavelmente não são todos que precisam de estar preparados, porque haverá pessoas que não estarão a trabalhar nesse modelo. Agora, as pessoas podem ser reconvertidas. Há bocado, voltando aos meus princípios, é lógico quando eu comecei. Por exemplo, as questões do diagnóstico de fisioterapia não tinham a importância que têm agora. Mas muitos de nós, dos tais cursos do início, nós não tínhamos essa formação, mas nós fizemos. Quando nós começámos a fazer... Para procurar essas competências. Exatamente. Eu acho que um dos marcos, talvez, importantes foi exatamente a introdução da terapia manual. O Maitland, o McKenzie, esses... Ferramentas, ferramentas adicionais que foram... Exatamente. Trouxeram meios de diagnóstico que nós ainda não estávamos habituados. E, realmente, as pessoas começaram a fazer essas coisas. Se calhar não foram todas, mas muitas fizeram e muitas continuaram a passar essa informação. Portanto, pode ser que nem todos precisem disso. Agora, muitos precisarão seguramente. E os novos, os que saem das escolas, têm que sair. Eu acho que têm que sair com modelos muito diferentes. E, infelizmente, eu acho... Eu não gostaria, nem é a minha intenção fazer crítica, às escolas, mas há muitos fisioterapeutas que ainda saem com o modelo médico-cêntrico das escolas. E isto, realmente, neste momento, nesta altura do nosso campeonato, isto já não é possível. Isto não é possível que aconteça. Não é possível pelo próprio exercício da fisioterapia. E, infelizmente, não é possível para estas coisas que já nos estão a acontecer. A juros, a entidade reguladora, a capacidade de tal exercício liberal, da criação de unidades de fisioterapia, do licenciamento, e também, muito importante, esta... Como é que isto é? Esta mudança de país, esta capacidade que nós temos de nos transportarmos para outros países e exercer nas mesmas condições. E, portanto, nós temos que estar... E há muitos fisioterapeutas portugueses que têm vindo a emigrar. Exatamente. E nós temos que estar ao nível dos outros fisioterapeutas nos outros países. Nós também temos que estar a esse nível. E, portanto... E mais, os que vêm para cá vão ter que ter o direito de fazer o mesmo que faziam nos países deles. Que podiam fazer nos seus países, não é? Exatamente. Vão ter que ter esse direito. E, portanto, vão ter que... E como é que se enquadra a ordem, que há pouco há de fazer referência, em tudo isto? A ordem é enquadradora. Ao contrário, ela não se enquadra. Ela é enquadradora. Qual é o ponto de situação, já agora, em relação à ordem? O ponto de situação... É um ponto de situação. Um ponto de interrogação. É um ponto... É um ponto de uma... De um projeto que está há 15 anos na Assembleia da República, que, inclusivamente, já foi aprovado na Generalidade e que, depois de... Com uma queda do governo. Com uma queda do governo, voltámos praticamente ao princípio. Já tornou a cair. Já tornou o governo já a outro. Além desse, ainda já se passou a outro. O nosso processo, inclusivamente, já tivemos que fazer adaptações porque a Troika também teve influência na questão das ordens e, portanto, requereu informações adicionais. Nós também já o fizemos. E, neste momento, estamos exclusivamente à espera que haja vontade política... É isso que falta? Eu queria perguntar. Só falta isso. 15 anos de processo. Só falta vontade política. E porquê? Isso eu também gostava de saber. Mas é exclusivamente porque o processo está... Arrista alguma explicação? Aqui ninguém nos ouve. Pois eu não sei. É se aqui ninguém nos ouve. Essa parte é que eu não tenho a certeza. Muito bem. Pois é em óbito. É a impressão. Estão aqui várias pessoas. Devem ser só estas que nos ouvem. Mas eu acho que, neste momento, é claramente vontade política. Porque nós não temos mais nada para pôr lá, sabe? Está lá tudo o que é preciso. Tudo o que seria necessário. Está lá tudo. Mas eu tenho que fazer aqui uma pergunta. Eu entrei neste mundo da fisioterapia em 98. Em 98. Já lá vai algum tempo. E desde essa altura que ouço alguma coisa sobre a Ordem. E eu tenho a sensação até por aquilo que se vai lendo e ouvindo por aí e até nas redes sociais, etc. Vou tendo a sensação que as pessoas fazem... têm uma perspectiva da Ordem como um verdadeiro Messias. Há algo que lhes viria a resolver todos os problemas. Não se criou aqui expectativas demasiado elevadas para aquilo que é um papel de uma Ordem? Eu acho que a Ordem tem o seu papel e é um papel muito importante e é esse que as pessoas devem esperar da Ordem. Se acham que é o Messias, mas já hoje muita gente acha que também a Associação tem um papel messiático a resolver determinados problemas que é impensável que possa resolver. Porque muitas vezes as pessoas estão focadas que hão de vir outros resolver os problemas deles. E, portanto, eu acho que isso vai acontecer sempre. E a Ordem não vai resolver os problemas todos das pessoas. Agora, que vai ter provavelmente uma capacidade completamente diferente de regular o exercício da profissão, isso eu acho que tem essa capacidade. tem a capacidade... E qual é a vantagem disso para os fisioterapeutas, para o público em geral? A vantagem é exatamente esta regulação da profissão para o público, é a defesa do público contra o exercício inqualificado, essa é uma das questões principais que hoje em dia nós queremos lutar e realmente temos algumas dificuldades e as ordens supostamente é para a defesa do cidadão, não é? As ordens hoje em dia têm muito a ver com as defesas corporativas, mas, na verdade, a intenção das ordens é a defesa do cidadão. E, relativamente, também, à qualidade dos profissionais que têm. nós neste momento poderão dizer está bem, vocês até já estão regulados, é verdade, temos uma cédula profissional, mas o nosso nível de regulação é o nível mais baixo de todos, que é ter cédula. E muitos outros países já desenvolveram outros caminhos que são o da capacidade do exercício e tem que ser renovada essa capacidade para o exercício, ou seja, a pessoa tem uma cédula para toda a vida, mas só pode exercer se provar de tanto em tanto tempo que tem condições para exercer. E, para fazer isso, tem a ver com formação, tem a ver com investigação, mostra de competências e, portanto, isso é uma coisa que a ordem pode vir a fazer, que é a tal capacitação para o exercício e ser feita tanto em tantos anos como fazem muitos outros países. A Holanda faz isso, a Inglaterra faz isso, portanto, neste momento nós estamos no nível mais baixo, que é, tome lá, tem aqui uma cédula, faça lá o que entender e faça o que entender até o fim da sua vida. Mesmo que faça mal, a associação, nada pode realmente fazer para... Exatamente, exatamente. A outra questão é a tal questão das especializações que eu há bocado falei e, principalmente, é o público saber que pode recorrer a alguém em caso de exercício não só inqualificado por aqueles que não são fisioterapeutas, mas também porque há fisioterapeutas que provavelmente têm o exercício menos qualificado e que a Ordem deverá e tem a obrigação de ajudar as pessoas através de formação, através de aquisição de competências a chegarem aos níveis de qualidade que devem ter e, portanto, esse também eu acho que é um papel importante. que a Ordem teria. Mas eu volto a um ponto que tem que ver... Ele insiste. Não, não, para mim é crítico, confesso que é o que é. Esta sensação com que se vai ficando... De que a Ordem vai resolver tudo. Sim, e, portanto, na base disso está uma perspectiva de terminação de responsabilidade externa, não é? O problema nunca está em mim, tal como a resolução das situações também não é minha, é sempre do outro. E, portanto, nesse sentido, eu colocava-lhe a seguinte pergunta. É sabido que a APF, a Associação, de vez em quando que a Associação é acusada de um conjunto de não práticas desde logo. Sim. O que é que está por trás desta... É uma questão de perceção, é a tal desresponsabilização individual. Como é que lida com estas críticas que vão existir? Tenho que lidar bem porque isso é o pão nosso de cada dia, porque é muito mais fácil falar do que os outros não fazem do que falar da responsabilidade de cada um em ajudar a construir. E, portanto, é muito mais fácil dizer eles não fazem. O eles sabe que o português tem muito o típico eles. E é claro que a Associação não faz muitas coisas e nós sabemos e nós sabemos isso, não é? Mas também sabemos que nós não temos muitas condições de fazer muitas coisas. A Associação não tem, não é profissionalizada. Os corpos diretivos da Associação... O que é a Associação para todos os efeitos? E como é que vive? Como é que é financiada? Exatamente. A Associação é financiada pelas cotas dos seus associados. Ponto. E, portanto, quando os associados dizem eu não sou sócio da Associação porque a Associação este ano não fez aquela formação que eu queria imenso fazer. A Associação não é para fazer formação. Mas é exatamente. Também é. Também pode ser. Mas, efetivamente, há um conjunto... Há bocado falávamos da intangibilidade dos serviços da Associação. E, realmente, há um conjunto de serviços que parecem ser intangíveis. Dizem-se assim por que é que não explicam às pessoas o que é que fazem? Pois, como é que se explica às pessoas que nós mandamos 50 cartas para o Ministério para uma determinada coisa? Como é que se diz que viemos ao Porto ter reuniões com a entidade reguladora 4 ou 5 vezes e que, efetivamente, conseguimos um determinado produto? As pessoas, a única coisa que vêem é que já estamos, já nos podemos registrar. Ai, que bom. Mas isso deu muito trabalho. E deu muito trabalho e continuo a insistir. Realmente, o conjunto de pessoas que é o Conselho Diretivo Nacional não tem nenhum vencimento. Está lá voluntariamente. E, portanto, estamos a dar o nosso melhor, mas todos nós trabalhamos. Todos nós temos atividade profissional. E, portanto, não há ninguém que esteja na Associação a trabalhar a tempo inteiro com vencimento a trabalhar para esta comunidade. E, portanto, efetivamente, esta comunidade, pronto, se calhar também poderá dizer que vocês não trabalham lá muito bem o marketing porque há este conjunto das tais coisas intangíveis. Se calhar nós íamos dizer olha, nós conseguimos isto da TARS e andamos com as bandeiras todos os dias. Olha, fomos nós que não conseguimos isto. Mas é preciso alguém que faça isso. Pois, mas é preciso alguém que faça isso. E, realmente, o importante é ter conseguido, não é andar com as bandeiras a dizer que fizemos. O importante é conseguirmos atingir aquele determinado objetivo. e estas coisas são coisas que dão muito trabalho e que dão muito trabalho quando nós fazemos documentos que estão nos sites do Ministério da Saúde, quando fazemos qual é a nossa intervenção no Plano Nacional de Saúde, quando nós fizemos um documento sobre a reforma hospitalar, quando fazemos um documento sobre os cuidados de saúde primários, quando fazemos sobre a saúde ocupacional, quando fazemos todos estes documentos, somos nós que estamos a fazer em casa estes documentos. Eu acho que agora uma pergunta mais em relação à forma como comunicamos todos uns com os outros nesta altura, nesta era, que as redes sociais, que no fundo apenas são transmissores daquilo que vai na alma das pessoas, mas potenciam uma análise demasiado acrítica apenas porque alguém diz uma determinada coisa e toda a gente vai atrás na crítica infundada. Sim, acho que sim. Acho que sim. E acho que, acho que, eu não acho que o meu papel seja andar a dizer o que é que a associação faz. A associação faz aquilo que entende que deve fazer em prol da fisioterapia e em prol dos fisioterapeutas. E tentamos realmente fazer o nosso melhor e dar tudo aquilo que nós podemos. Isso é o que nós estamos a tentar fazer. E realmente há um passa-palavra muito frequente, o do eles não fazem, ou aquilo que as pessoas querem que eles façam muitas vezes não é o que nós fazemos, porque nós realmente temos uma perspectiva da fisioterapia que estamos a tentar levar para a frente. Quantas listas normas houve ou quantas listas às eleições têm aparecido nas últimas eleições? É, já há por duas vezes que eu pretendo não continuar e os nossos estatutos dizem que se não houve apresentação de listas, a lista que lá está tem que continuar. E como é que se resolve esse aparente divórcio entre a comunidade que até é maior? Eu passo a palavra à comunidade. Eu pergunto o que é que é esta comunidade? Porque a mim faz-me a imensa espécie realmente quando eu não gosto de falar do meu tempo porque eu estou neste tempo, eu sou deste tempo, não sou de outro tempo, não é? E não gosto de dizer aquilo que eu disse, quando nós saímos da escola éramos todos associados da associação, não é? E, portanto, mas eu pergunto-me o que é que as pessoas pensam que podem viver sozinhos, que eu posso ter um fisioterapeuta isolado. Eu pertenço a uma determinada comunidade, a minha comunidade é a fisioterapia e eu pertenço àquela comunidade, como é que eu consigo viver afastada daquela minha comunidade? Não é? Outros países da Europa, se virmos à Holanda, não têm a obrigação de inscrição na associação, mas ainda há pouco tempo eu estava com um holandês e ele dizia não passa pela cabeça de um holandês, de um fisioterapeuta, não está na sua associação profissional. Eu faço parte daquela comunidade. Não é? E aqui eu acho que as pessoas não sentem esta comunidade, não se sentem parte e, portanto, eu não sei, acho que as pessoas são muito individuais, só se lembram da comunidade quando há uma aflição. Aí, sim, aí a associação tem a obrigação de os ajudar, mesmo que não sejam sócios. E temos muitas exigências dessa natureza. Então, nós estamos a fazer uma pergunta. Eu não sou sócia, mas não acha que tem a obrigação de não estar a fazer isto? Eu que estou... Sim, eu que estou habituado a um ambiente mais empresarial em que fazem-se coisas de acordo com o dinheiro que se consegue ir buscar a algum lado, seja aos clientes, seja aos sócios ou a financiadores, tiro o chapéu, confesso, a quem tenta fazer alguma coisa praticamente sem recursos. Mas eu julgo também, se me permite a sugestão, que as pessoas deviam ter mais noção das escassez de recursos desde logo, porque, de facto, não é possível fazer ações de marketing, enfim, de grande impacto, por exemplo, quando não há gente... Não tem impacto. Quando não há gente ou entidades externas que se possam contratar e que têm que ser bem pagas para fazer esse tipo de trabalho. Conhece a pescadinha de rabo na boca, não conhece. Esse é um bocado fenómeno. Eu, se calhar, depois continuaria aqui com mais algumas perguntas, mas aproveitava este momento mais que julgo que potencia alguma interação para abrir aqui a discussão aos nossos convidados. José Luís Souza, com certeza. Obrigada. Antes de ver, foi um prazer estar no Vila. Muito obrigada. A sua experiência e o seu saber histórico realmente também nos é importante para mim. Há aqui algumas dúvidas que... Dúvidas ou mais... Não são dúvidas, mas tanto ouvir a sua opinião relativamente a isso. Falou um pouco, mas não concretizou datas e eu gostava de me falasse um pouco. Acredita que 74 realmente foi negativo para nós. Nós perdemos muito aí e já disse que realmente depois fomos integrados na carreira e que acabaram por vir as 18 carreiras todas atrás e que na verdade aí nós fomos prejudicados. Mas depois, como é que nunca ou até hoje não conseguimos realmente separar aquilo que eram as terapias, a terapia ocupacional, ou seja, aquilo que é o ramo terapia ou terapia. as tecnologias. que somos daquelas quatro processões. Sim. Como é que nunca nos conseguimos separar? Agora, inclusive, já somos profissionais de nível 2, portanto, científicos e já não técnicos, mas continuamos ligados e não conseguimos separar esse ramo, não conseguimos fazer esse ramo de outra forma. O que é que acha que é isso? Sabe que eu acho que muitas, ao coitão tinha só as terapias, como sabe, e a seguir as primeiras escolas que vieram foram as escolas de superiores. e aí formaram-se todo o leque que hoje chamam tecnologias, na altura chamavam-os técnicos de agnóstico. E formavam aquele conjunto e, portanto, isso criou sempre aquela ideia daquele conjunto. Este conjunto vai a todas em conjunto. E, a seguir, formaram-se sindicatos do conjunto. E, portanto, eu acho que houve sempre aquela ideia e a própria legislação era mais fácil não olhar para a diversidade das pessoas e olhar para o conjunto. Pronto, isto é igual para toda a gente. E vamos aqui todos. E como ainda hoje, ainda houve, que, quando falamos em questões da ordem, com certeza que já ouviu-lhe muitas vezes, então a ordem não tinha mais força se fôssemos todos. Isto é uma pergunta que estava tendo-se sistematicamente, quando estamos realmente com esses nossos colegas das áreas das chamadas tecnologias. E, para começar, isso é impensável porque a legislação é, claro, uma profissão, uma ordem. Portanto, neste momento isso até está muito claro. Mas há muito esta ideia de que a união faz a força. E, para nós, a união não faz a força. Porque as coisas são tão diferentes que a união não faz a força. mas eu acho que a formação conjunta em escolas, que são importantes e, efetivamente, antes, depois de começarem a aparecer maior número de escolas e escolas privadas, etc. mas aquelas escolas que realmente formaram aquele conjunto também acho que conduziram para este trajeto comum de difícil separação. Porque mesmo na altura das licenciaturas realmente tinha-se devia-se devia-se não, houve realmente uma tentativa. Houve um projeto que foi liderado por um dos nossos colegas, António Lopes, relativamente às licenciaturas e ao ensino. Há um trabalho que está muito perfeito, exatamente, e que está muito bem feito e que sempre esta questão é mencionada mas é sempre deixada para o segundo plano. Pois não, e continua a ser a falta de votar de política que a coisa se resolva ou outras escolas tiveram um papel negativo nessa condução? Pois, se calhar era positivo para as escolas. Para nós, profissão, não seria tão positivo mas provavelmente para as escolas criarem grandes conjuntos, grandes cursos e muita gente na escola e se calhar foi positivo para elas. Mas realmente para as nossas profissões não foi nada positivo. e agora quando foi o processo de Bolonha não poderíamos ter aproveitado esse processo para realmente fazer essa separação e se calhar e se calhar ter sido para o técnico em termos universitários realmente que este grupo se tivesse separado da formação mais específica e continuar porque acabou que o Bolonha deu-nos mais competência científica mas sabe que o Bolonha foi outra vez é ensino outra vez ensino é escola as escolas o objetivo era outra vez que todos entrassem no Bolonha mas nem todos tinham as mesmas competências científicas nem todos tinham os mesmos currículos mas as escolas defendiam igualmente os seus cursos todos eu acho que era um foi era o caminho eu acho que era muito difícil as escolas dizerem agora vamos por um caminho para este conjunto e vamos por outro caminho para outros e eu acho que as escolas hoje também já se põem até o próprio nome das tecnologias eu acho que as escolas evoluíram profundamente nos seus nos seus pensamentos e põe inclusive o nome a mudança do nome são escolas de saúde não são e há muitas escolas que já tentaram essa mudança mas mesmo assim continua a ser difícil naquela matriz que tinham naquelas escolas fazer estas separações a nível também das carreiras o nosso projeto também é um projeto de separação aliás há um documento de estudo relativamente às carreiras em que efetivamente dizem que a fisioterapia está lá claramente dito que a fisioterapia devia ter um tratamento diferente e que no caso de não conseguir a fisioterapia sozinha também a terapia da fala e a terapia ocupacional mas estas coisas não são muito fáceis de gerir quando até este momento as pessoas adquiriram estatutos comuns quando falávamos no problema da ordem e que claro todos é impossível se calhar nenhum esse equilíbrio que agora acaba de referir que é o equilíbrio do ramo da fisioterapia da terapia ocupacional e da terapia da fala nunca surgiu a possibilidade de uma ordem de reabilitação ou relegios de especialidade ou uma tentativa de fazer ou perceber a formação da nossa parte nós temos excelentes relações com a terapia ocupacional e com a terapia da fala temos feito hoje em dia mesmo muitas atividades ministerialmente falando de projetos já fizemos várias coisas em comum mas a nossa perspectiva é que nós somos uma profissão e que poderemos estar numa determinada categoria mas não não somos ramos de não não nós não temos nós sabemos que existe a país que tem um bocado esse sentimento mas a nossa linha realmente é uma linha como aliás na maior parte da Europa da fisioterapia enquanto uma profissão e com a sua regulação própria de uma profissão autónoma insisto mais disto que são algumas ideias que sempre me passaram pela cabeça e retirando que eu tenho a oportunidade de ter a palavra do interlocutor ao seu nível portanto vou aproveitar para esticar o controle eu volto eu volto a existir neste tema e se por um lado o conjunto das doito é realmente infiável de levar para frente estamos a falar de níveis científicos inclusive informação científica muito diferente quando juntámos um pequeno grupo tal ramo e se calhar eu sou vétida desta visão do ramo se calhar por só a fisioterapia sozinha também é outro este tema da questão um contra 18 portanto este equilíbrio não acha que era viável mas eu acho que não é um contra 18 porque eu acho que nós não estamos contra ninguém nós estamos a fazer o nosso caminho eu acho que nós estamos a fazer o nosso caminho e quando for o momento cada profissão quando chegar a esse momento terá que fazer o seu caminho também e portanto nem todos atingiram atualmente o momento em que nós já estamos e realmente a nível de questões ideológicas a nível do crescimento da profissão quer nacional quer internacional provavelmente nós estamos a um nível de desenvolvimento realmente muito alto eu acho que a terapia da falha e a terapia ocupacional também estão a fazer o seu caminho e já falámos nisso várias vezes e farão o seu caminho e elas têm como perspectiva fazer também os seus caminhos só que os nossos caminhos são comuns em muitas coisas mas não a esse nível sim não são não são paralelas que se vão encontrar a este nível só mais uma questão agora mudando com o assunto e agora passando para o sentido da especialidade essa questão como é que vê essa questão da especialização em fisioterapia a especialização em neurologia a especialização é essa a sua visão da especialização? sim sim eu acho que temos que ir que vamos para esse caminho eu acho durante acho que esse é o caminho que se deve seguir não eu acho que já nem é uma questão de ver acho que não tem outro acho que é o caminho porque acho que é o caminho que está a ser seguido em todas as organizações mesmo internacionalmente e durante muitos anos mesmo internacionalmente ao nível da confederação mundial havia um pouco a ideia que não devíamos fazer especializações por causa do corpo do próprio fisioterapeuta mas o caminho foi o que os profissionais trilharam e portanto realmente chegou-se a um ponto em que acho que tem que haver essas especializações mas pós-básico por exemplo sim não vamos sair do que não claramente pós-básico e esse é outro dos papéis das tais ordens profissionais ou da própria autoregulação é criar os critérios e as condições para as especialidades e para quais as especialidades porque não é tudo que é especialidade mas não acha que há um risco agora pegando ali do lado empresarial do meu colega que foi deixando algumas marcas algum desto convivente ao nós tornarmos especialistas não estamos a fechar-nos demasiado no buraco porque depois a nossa capacidade profissional de trabalhar noutras áreas se esteja a perder ou seja se transforma fechamos por causa da história da fisioterapia porque ao seu lume fecho como fisioterapeuta pediátrico das áreas de pediatria quando havia o modelo das IPSS e das formas de educação especial nos centros de paralisia cerebral infelizmente se está a desaparecer mas agora encontramos com esses profissionais que trabalharam 15 anos nos centros de paralisia cerebral são altamente especialistas em paralisia cerebral até já nem digo em pediatria porque a pediatria é um grupo vasto mas estão tão especializados é paralisia cerebral que de repente não tem um local no mercado quando uma IPSS fecha quando um centro de educação fecha eles não têm um local no mercado não estamos ao promover essa especialização a fechar-nos o caminho do saber e a bloquear-nos o conhecimento boa pergunta pois eu 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 penso que vai haver sempre fisioterapeutas generalistas vai sempre haver e deve continuar a haver e deve continuar a haver mas por outro lado as especialidades dão um nível de saber e de competências que a sociedade já exige e que pede e portanto há de haver especialistas e há de haver generalistas e há de haver especialistas e também não são todas as áreas que se poderão vir a tornar de especialidade a autorregulação é que deverá estabelecer quais as especialidades que devem existir e quais os critérios para atingir a especialidade e a especialidade pelo menos um bocadinho o exemplo do que nós temos nos outros países não é só porque trabalha naquela área e porque estudou tem um conjunto de critérios e o conjunto de critérios é desde as competências desde formação formação académica mas deixe-me só aqui um agora faço-me a pergunta ao José Luiz Sousa que é o seguinte eu percebo essa dúvida faz até sentido por outro lado é responsabilidade ou deveria ser responsabilidade sempre de cada um digo eu manter se quiser manter mais portas abertas pois então manter alguma atividade profissional ou formativa ou o que seja que lhe permita manter esse caminho eu continuo a ver muitos riscos aí se me permite agora já confiaste a pergunta agora vou comentar e que se é em dizer eu devo ver vários riscos na especialização até porque quando me falam nestes moldes como o José Luiz Sousa está a falar obviamente tenho mais experiência que eu neste campo e por isso estou a querer só ver também na sua experiência faz-me sempre aproximar muito o modelo médico o modelo médico de formação médica que ele próprio também não sei se é assim tão válido quanto isso quando imaginamos a quantidade de formação que eles têm que de repente quando caem numa especialidade se cai numa especialidade cirúrgica por exemplo ou são incapazes de ver uma garganta ou avaliar uma inflamação de garganta então quantos anos tiveram a apreender inflamações de garganta e de repente cai numa cirurgia de uma especialidade de cirurgia e acabou se já não conseguem ver uma garganta custa muito pensar como se damos a formar fisioterapeutas que veem tudo e de repente caem na área da ortopedia que se vê apareceu a neurológica e pá desculpa lá não recebo nada do sistema nem vou tocar uma espasticidade que nem sei o que é que isso é não faço nem consigo sentir essa perda de saberes e essa aplicabilidade de saberes por um lado por outro lado a questão das especializações continuou a dizer um bocadinho na questão do diagnóstico quando falámos há um bocado de diagnóstico em 60 ou 70 se calhar não era tão importante depois quando vieram as técnicas diagnóstico ortopédicas os maitlans os CIEX e essas coisas onde realmente conseguimos fazer diagnóstico de estruturas e de funções que foi extremamente importante para nós na evolução do nosso conhecimento porque a parte da neurologia era bastante complexa e as lesões do cérebro era bastante complexa mas agora estamos numa questão diferente nós agora já estamos no diagnóstico funcional já estamos um passo mais à frente que isso desde felizmente com a implementação da OMS e da CIEF nós estamos no diagnóstico funcional e é uma realidade já muito clara no meu desúdio que eu acho que nós estamos ainda a fazer pouca divulgação do que é o diagnóstico funcional e nessa perspectiva de estrutura função da funcionalidade dentro de um contexto e se calhar temos que alargar e o fisioterapeuta vai trabalhar num contexto então eu acho que a fisioterapia e é isso que eu gostaria de comentar contigo eu acho que a fisioterapia já por si só ser fisioterapeuta já é altamente especializado eu sou um especialista da funcionalidade da funcionalidade e de um todo o estado e de um movimento sim do mundo mais a função de um movimento porque o movimento há o professor de educação que também é e é muito assim que possa ser de um movimento mas eu sou de um movimento funcional a perspectiva dessa interação portanto como é que eu já que sou especialista me foco ainda eu percebo eu percebo muito bem aquilo que está a questão que está a pôr mas mas eu acho que tem os dois lados então tem o risco exatamente exatamente é assim tomando o tal exemplo do que aconteceu no nosso hospital em que realmente as pessoas sim caminharam para áreas a minha primeira perspetiva as pessoas tinham que estar há quatro anos a fazer generalista obrigatório para todos os que estavam lá no hospital tinham que adquirir competências em todas as áreas portanto andavam um ano na carga respiratória um ano na neurologia um ano nos musculospétricos e só depois disso é que se podiam encaminhar para a especialidade portanto já há um bocadinho a ideia dos critérios e o facto das pessoas se terem encaminhado para essas especialidades deu-lhes de tal forma competências que estavam ao nível de qualquer discussão relativamente às áreas das suas competências o que um generalista provavelmente não podia estar não podia estar numa área de condições neurológicas e ao mesmo tempo os cuidados intensivos é um exemplo típico é impensável e acontece nos nossos hospitais como sabe um fisioterapeuta que trabalha habitualmente e todos os dias em musculospétricas ao fim de semana é fazer cuidados intensivos e isto são coisas e isto são coisas que realmente têm que ser olhadas com outros olhos as pessoas têm que ter formação têm que ter competências próprias ouça até outras áreas estamos a falar por exemplo cuidados paliativos é uma área em que os fisioterapeutas têm que começar a trabalhar na área dos cuidados paliativos exige formação específica não é? se calhar são os generalistas mas vão ter que ter formação específica e eu acho que tem que haver tudo eu acho que tem que continuar porque há muitos fisioterapeutas que vão continuar a trabalhar com tudo e que são competentes a esse nível de trabalho mas quando queremos cuidados altamente diferenciados temos que ter fisioterapeutas altamente diferenciados é a minha perspétima mas acho que vamos continuar a ter os generalistas como também há médicos generalistas e há outras áreas e vamos ter que ter especialistas e desde logo esta nossa Career Talk já serviu para uma boa troca de argumentos isto é também um dos objetivos que nós temos para estas nossas conversas e José Luís também pediu que foi a troca de argumentos mais longa que nós tivemos nas três conversas que já tivemos e portanto um dia deste tenho que te entrevistar a ti para podermos explorar isso com mais profundidade muito bem isto não é a última palavra é um caminho que vai fazer um pouco as questões que nós temos discutido é também o feedback que nós temos internacional como lhe digo aqui há não sei quantos anos o entendimento internacional era de não se fazer as especialidades havia este entendimento de não se fazer e depois a própria profissão evoluiu e foram os anos 90 que se havia um mercado para isso agora estamos numa realidade do século XXI eu acho que esta realidade eu acabei formei-me em 93 93 porque formei-me em 93 e realmente quando eu saio em 93 vivi muito essa sensação de o que é que me especializa o que é que não me especializa não sei se calhar a minha curiosidade sempre me fez andar a saltar desde muita coisa desde a pediatria à biologia aos clubes de futebol mas por uma necessidade minha de muita de muita mudança mas de repente se calhar isto também me fez que hoje em dia enquanto docente enquanto profissional eu tenho os dois lados da questão me deixa sempre muitas dúvidas realmente por onde é que é depender se por um lado em termos no ambiente hospitalar vejo que isso poderia ter algum interesse no ambiente hospitalar creio que também teria tido mais interesse se as carreiras estivessem acompanhadas e quando eu vi o professor de segunda primeira principal especialista que se calhar havia uma necessidade de diferenciação que nunca houve ou seja a nossa carreira sempre foi igual desde fisioterapeuta de segunda a fisioterapeuta especialista e especialista de primeira fazia exatamente a mesma coisa passaram uns 40 anos a fazer a mesma coisa depende dos sítios pois mas sei que sim a maioria dos hospitais não finis a realidade do EGAS finis sim mas temos que pensar que era uma realidade um bocadinho é um facto mas é a realidade dos outros hospitais do país é que sem fisioterapeuta de segunda ou sem fisioterapeuta especialista de primeira é um facto de fato eu trabalho há 20 anos no hospital e faço 20 anos depois faço exatamente também a mesma coisa que fazia há 20 anos atrás com mais conhecimento pessoal com mais consciência pessoal mas aquilo que me exige aquilo que é pedido e sou fisioterapeuta principal é exatamente a mesma coisa que fazia enquanto terapêuta de segunda essas carreiras nunca funcionaram se realmente tivesse havido um acompanhamento das competências nunca houve esse trabalho nunca houve esse trabalho está previsto este ano um orçamento de Estado voltamos agora então à questão mais uma em relação e só pergunto porque a Isabel já apontou senão não teria feito essa questão em relação a associação profissionais sindicatos a questão dos sindicatos tem de todos não serem não serem já temos um que é da filiatra mas a relação trabalha porque os sindicatos sim têm assento sim são parceiros sociais são parceiros sociais e a associação não é parceiro social não é um parceiro social e sendo uma ordem já poderia realmente ser um parceiro social mas os sindicatos têm e se calhar os sindicatos nunca fizeram também realmente um trabalho nesse campo de defesa eu acho que têm efeito mas depois da prática se a carreira estava muito bem definida no 574 99 em que estava maravilhosamente definido depois a escritura nunca se fez há muita habilidade voltamos se calhar é o Portugal que nós temos em que as leis são muito bem escritas e depois a habilidade da lei no âmbito social depois não passa de papel e se calhar aí é que muitas vezes agora não pode que achamos que a APF e o sindicato seriam pressionados por esse movimento e nunca se viu esse real eu acho que a APF neste caso realmente não é um parceiro social e embora em muitas circunstâncias trabalhemos com o sindicato só acrescentar verdadeiramente atualmente imensas vezes o Ministério da Saúde pede-nos diretamente parceiros não sendo parceiro social e não tendo obrigação já o fez várias vezes inclusivamente com as convenções demos parceiros sobre as convenções a pedido do Ministério da Saúde o que também já não é isso é muito racional mas mas nós temos trabalhado muito com o sindicato e temos uma excelente relação com o sindicato dos fisioterapeutas esse realmente é um papel sindical e e também o sindicato nasceu muito também muito de pressão nossa desta necessidade porque nós sabíamos que não tínhamos essa capacidade de sermos parceiros sociais e sabe que estas questões das carreiras não tem só a ver também com a pressão tem a ver com money money e imagino o que é que é nós ainda estamos numa tal carreira de praticamente bacharelato e portanto o objetivo é passarmos à carreira dos técnicos superiores pelo menos a proposta é estarmos nos técnicos superiores mas o que é que isto tem impacto no orçamento exatamente isto tem um impacto enorme no orçamento e tem um impacto se for entre as profissões tem um impacto se for uma ou tem um impacto se for de outra e portanto isto é um impacto importantíssimo e portanto contra factos muitas vezes não há tantos argumentos eu não estou a defender os sindicatos mas efetivamente há aqui a questão já estou começando a ver essa necessidade de separação dentro já 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 as coisas também já estão a mudar um esta já é esta já está na tal 18ª página não é? acesta e que é interessante aquilo que também a gente vê de fora da APF e um pouco disso lembro da campanha dos autocupolantes dos automóveis de fisioterapia pelos fisioterapeutas foi uma campanha fantástica nos anos 90 pela APF mas também nunca mais seguiu no Brasil então hoje sinto que se calhar poderia obviamente individualmente todos nós temos que dizer essa campanha portanto a subida de nível profissional com as carreias científicas foi um grande passo grande conquista para nós mas por exemplo no ambiente hospitalar a maior parte dos profissionais dos outros profissionais dava vocês são técnicos técnico é técnico técnico é técnico técnico é técnico e ainda não conseguiram entender que para além da carreira ser uma carreira técnica técnicos são todos são os médicos são os outros todos e eu acho que aí deveria se calhar haver aquele marketing que o falava de alguma publicidade externa alguma comunicação externa se calhar também para informar a população que realmente nós não somos só técnicos nós somos científicos somos profissionais científicas e de caráter científico parceiros dos médicos no mesmo categoria que eles para eles também começarem se calhar a desprecar eles quando eu digo eles toda a gente que trabalha da equipe hospitalar porque ainda não chegou essa informação à maior parte da população tem um papel de toda a gente não é? pois eu acho que é um papel de toda a gente e aí eu acho que vou tornar a falar nos lideranças eu acho que temos que começar os líderes não são só os que nascem líderes eu acho que nós temos que começar a formar líderes e acho que há uma falha muito grande na nossa profissão nas lideranças em especial nessas que estão a ocupar os tais cargos de chefia e cargos de grande responsabilidade e provavelmente eu acho que para mim estou a falar eu não estou a falar da associação mas a minha perspectiva muito pessoal é que realmente temos uma grande falha nas lideranças e acho que muita coisa estaria diferente nos hospitais no sítio onde os fisioterapeutas estão no segundo terreno haveria muitas diferenças se as lideranças tivessem outros modelos de atuação eu acho que essa questão é fundamental porque quando os líderes não são condutores das pessoas efetivamente não conduzem ao crescimento e ao desenvolvimento conduzem muito à estagnação ou à subserviência e portanto eu acho que é um excelente repto esta questão é um excelente repto para irmos e acho que acho que as lideranças são fundamentais é um excelente repto que vêm terminando a nossa conversa fica o desafio lançado desde logo a quem está aqui mas também quem depois nos vai ver mais tarde a trepenta Isabel Sousa Guerra ainda vai fazer ainda vai fazer 300 quilómetros mas ainda havia lugar a mais uma outra pergunta caso só fazer o maior paquete eu prometo que vou durar muito menos tempo a primeira é mais um comentário eu desde conheço a APF conheço o nome Isabel Sousa Guerra quando falava há pouco da sucessão eu acho que existe uma dificuldade muito grande em imaginar a APF sem Isabel Sousa Guerra portanto eu eu dou uma comparação é quase Porto Jorge Nuno Pinto da Costa a APF Isabel Sousa Guerra eu acho que a grande dificuldade é quem é que se atreve a suceder a Isabel Sousa Guerra e ao trabalho e à história que tem deixado na fisioterapia só um comentário portanto às vezes as pessoas não é que não queiram mas as pessoas citam fácil depois e por fim uma questão que há alguns enfermeiros também na sala me podiam deixar de lançar uma pequena provocação que são basicamente duas questões a primeira é o que é que é um enfermeiro de reabilitação e a segunda questão é qual é a relação o fisioterapeuta deve ter um enfermeiro de reabilitação um pouco de confronto ou de cooperação como é que devemos se estão enfermeiros aqui se calhar temos que lhes perguntar a eles o que é que é um enfermeiro de reabilitação se calhar temos aí as pessoas indicadas para saber o que é que é e portanto se calhar talvez lhe devêssemos perguntar há uma coisa que eu sei de certeza absoluta é que um enfermeiro de reabilitação não é fisioterapeuta nem faz fisioterapia e essa eu tenho a certeza mesmo pode o enfermeiro dar-me-á explicações com certeza sobre o que é que é o seu papel mas a própria especialidade da enfermagem dá um upgrade da enfermagem não dá uma mudança de profissão nem dá capacidade de fazer outra profissão eu também posso fazer mestrados na área da sociologia não passei a ser sociólogo portanto isto para mim para mim é muito claro relativamente à relação eu curiosamente acho que os enfermeiros a classe dos enfermeiros é a classe que mais fala na equipa mais fala na interdisciplinaridade no trabalho de equipa e portanto nem sempre vejo no terreno aquilo que é falado porque eu vejo realmente muitos enfermeiros a falarem muito bem do que é que é esta questão da interdisciplinaridade vejo com muito maus olhos os enfermeiros de reabilitação quererem entrar nas áreas de fisioterapia substituir fisioterapeutas com atividades para que não tenham competências para atuar porque não tenham competências para fazer fisioterapia e vejo com muito maus olhos a invasão do terreno por enfermeiros de reabilitação em áreas que são claramente da fisioterapia efetivamente vejo claro que também reconheço que os enfermeiros têm hoje uma ordem poderosíssima que emanou regulamentação que mais nenhum país europeu emanou portanto não há em nenhuma enfermagem de reabilitação europeia listagens de atividades que são claramente da área de outros profissionais dos fisioterapeutas e portanto considero que isso foi um abuso mas efetivamente nós sabemos que a ordem tem o direito praticamente de fazer tudo quiser e fê-lo o que não acontece com outros países e se formos ver internacionalmente o que é que é o papel do enfermeiro de reabilitação nunca vimos eu nunca vi em sítio nenhum uma listagem daquelas em que tem claramente áreas que são claramente da fisioterapia e continua estão a haver cursos estão a haver seminários ou congressos de enfermeiros de reabilitação que inclusive infelizmente estão colegas nossos a oferecer técnicas que são de fisioterapia aos enfermeiros portanto quer dizer quando temos estes inimigos dentro da fisioterapia provavelmente teremos também noutras áreas mas não sei se respondia à sua questão sim respondeu e já agora também só para concluir eu percebo isto da invasão das áreas e volto um bocadinho de provocação mas o próprio fisioterapeuta também quando se foi formando também foi invadindo outras áreas não é? eu vejo por isso algumas técnicas algumas técnicas que existem o meu exemplo é a técnica que o quinesio não foi inventado por nenhum fisioterapeuta e só os fisioterapeutas não existem pessoas que dizem que só os fisioterapeutas é que devem fazer essa técnica junto com outras técnicas que existem portanto eu acho que a nível da saúde há imensas áreas cinzentas que são de todos há imensas atividades que nós fazemos e que o médico também faz e que outros profissionais também fazem e há e que são áreas em que as competências se procuram mas há áreas claramente que são da fisioterapia e que não devem ser invadidas por outros e realmente tem sido isso que tem acontecido são as pessoas a fazerem atividades da área da fisioterapia e depois porque não têm competências porque efetivamente não é um ano na área da enfermagem da reabilitação eu posso estar enganada nunca frequentei nenhum curso de enfermagem de reabilitação como é normal mas efetivamente não acho que é impensável que o enfermeiro de reabilitação tenha competências para fazer fisioterapia porque naturalmente que não tem não sei se estou aqui em enfermeiros de reabilitação e lamento se não possam não ter gostado daquilo que eu estou a dizer mas essa realmente é a minha perspetiva muito bem foi uma boa provocação para para chegarmos aqui ao nosso fim de conversa praticamente eu tinha só uma última pergunta para fechar não vou não vou insistir ali na pergunta sobre a sucessão na APF mas isso não era uma pergunta era um comentário mas qual era a sua perspectiva sobre isso poupá-la essa essa questão mas uma última que tem que ver para todos os efeitos com isso o que é que custava ainda de deixar como marco na sua na sua passagem pela fisioterapia isso para mim é claro eu só cá estou porque eu quero a ordem muito bem acho que é mesmo isso porque porque realmente já cá não devia estar quer dizer no mundo sim eu quero cá estar mas mas acho que realmente outros têm que avançar acho que tem que tem que haver outras pessoas que avançam mas também estou certa que quando houver ordem já haverá muitos candidatos é verdade é lógico que os recursos são mais são menos escassos portanto para aí aí nesse aspecto estou descansada mas realmente provavelmente se ainda não desisti é porque gostaria de ver isso ainda queria ver isso concretizado e porque efetivamente tem sido um empenhamento pessoal enorme para a concretização muito bem muito obrigado pela sua eu é que agradeço muito obrigada também por estarem aqui para esta nossa terceira Career Talk em breve em breve em breve depois falamos assim em breve anunciaremos o nosso próximo convidado da próxima conversa hoje estivemos aqui numa casa emprestada que por enorme isto é as instalações da Beweiser hoje não foi na sequência do workshop que estivemos aqui a conduzir muito obrigado à vossa presença e uma referência especial aqui ao José Luís Sousa que me substituiu metade da conversa portanto José Luís muito obrigado aqui também até uma próxima muito obrigada muito obrigada aplausos e aí e aí